Manu, Manu, Manuela, 6565, vote nela pra deputada federal Manu, Manu, Manuela, 6565, vote nela pra deputada federal Eu quero é mais, eu sou mais ela, eu vou de novo uma doela Eu quero é mais, eu sou mais ela, eu vou de novo uma doela Eu quero é mais, eu sou mais ela, eu vou de novo uma doela 1, 2, 3, 4, 5, 1, é caso no Rio Grande e ativa no Brasil Temos que nos organizar aqui no Brasil